Opa galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e eu queria comentar com vocês sobre a Bandai, galera. A Bandai anunciou que vai fazer o showcase dela aí no dia 5 de julho. O que eu achei interessante é que eles estão prometendo novidades sobre os jogos de anime. E vocês sabem como funciona, se é jogos de anime, tem a ver com os temas aqui do canal. Os jogos que eles já prometeram comentar no evento são o novo Dragon Ball, que é o Dragon Ball Sparking 0, que é o Budokai 4. O novo jogo de Gundam, que é o Gundam Breaker 4. Ou seja, tanto os fãs de Dragon Ball quanto os de Gundam tem motivos pra comemorar. E é claro galera, a minha obra favorita, Sword Art Online, também tá marcada ali na apresentação. O novo jogo da franquia Sword Art Online Fractured Daydream e a Bandai vai mostrar mais coisas sobre ele. Então eu tô bem animado pra esse evento aqui, justamente, principalmente por causa do Sword Art Online. Pois eu realmente quero ver mais do jogo e quem quiser saber tudo sobre Sword Art Online, passe no meu outro canal, o Central Sword Art Online. O que tiver de Sword Art Online eu vou tá cobrindo por lá, beleza? Já que pro canal principal eu posso até comentar sobre o Dragon Ball Sparking 0, que eu também quero jogar. Mas eu não tô, nossa, hypadaço, como se minha vida dependesse disso, porque eu não curto tanto Dragon Ball, apesar de eu gostar dos jogos. Mas eu quero jogar sim o novo jogo, que ele tá bem interessante. E a Bandai, ela também prometeu novidades, galera. Ou seja, eu acho que eles vão falar também do novo jogo do Slime, o Tense Shittar Slime e Sekai Chronicles. Que eu já fiz dois vídeos aqui no canal, eu tô cobrindo o jogo, pois eu gosto bastante de Slime também. Mas tirando esses quatro, eu não faço ideia do que a Bandai vai mostrar. Pode ser que eles anunciem aí um novo jogo de Bleach, que tá há anos aí, Bleach, sem ganhar um jogo. Teve um rumor um tempo atrás aí, que a Bandai adquiriu ali uma IP nova pro Bleach. Vamos ver como é que vai ser, se realmente de fato esse jogo vai existir. E que eu torço pra que não seja um Arena Fighter, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais Arena Fighter. Seria interessante pra mim se eles anunciassem de surpresa um jogo de Naruto RPG, porque a franquia Storm já deu também Arena Fighter. Mas também eu confesso pra vocês que bate um pouco de medo em mim. Já que provavelmente vai ter algum Arena Fighter no meio disso tudo. E pegando o histórico recente de animes com os jogos Arena Fighter, vocês sabem que não deu muito bom. Principalmente com o lançamento do Jujutsu Kaisen Curse at Clash e no ano passado o Naruto Storm Connections. Esse ano a gente teve aí o Sandland, que veio pra dar uma diferenciada, tem análise aqui no canal. Tá vindo o jogo do Dragon Ball, tá vindo o novo jogo de Sword Art Online, tá vindo um de Gundam, tá vindo do Slime também aí. Então do ano passado pra cá tá sendo bem promissor pra jogos de anime. Lembrando que ano passado também teve o One Piece Odyssey e o Sword Art Online Last Recollection. Foi anunciado agora que não é da Bandai, mas é um jogo de anime que eu vou citar aqui, que é o Ferrari Tale 2, que eu cobri aqui o último vídeo sobre notícia dele. E assim gente, depois do evento da Microsoft e da Nintendo Direct, eu espero um evento bem bacana aqui da Bandai. Ano passado eles tiveram um evento aí anunciando coisas, também falando lá do Sword Art Online Last Recollection, lá ficou mal tempão falando. Então eu só posso dizer aqui que tirando o jogo do Dragon Ball, do Slime e do Sword Art Online, o resto eu espero que me surpreenda. Lembrando de novo vocês, o showcase deles tá marcado pro dia 5 de julho, e aqui no Brasil o horário do showcase tá marcado pra 9h30 até as 11h50 da noite. Então não percam galera. O que tiver de interessante e eu achar necessário cobrir aqui no canal, eu vou trazer pra vocês, tá bom? E aí, vocês tem alguma expectativa aí com o evento da Bandai? Comenta aí pra nós trocar uma ideia. E rezem comigo pelo amor de Deus pra não ter nenhum Arena Fighter 3D de novo, chega por favor. Bom é isso, valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau.